Olá, tudo bem? Vamos falar neste vídeo de bares, de barzinhos, legal? Vamos parar um pouco pra pensar. Vamos falar muito de política, né? Vamos falar agora de cerveja gelada, de barzinho. Você sai do trabalho na sexta-feira, entra num bar, pede uma cerveja e você começa a ouvir na mesa ao lado um bolsonarista xingando outra pessoa de outra mesa. Você levanta, paga aquela cerveja, levanta e vai embora. O que está acontecendo neste momento no Brasil que é uma verdadeira notícia política, democrática? O que está acontecendo? Várias cidades do Brasil estão ajudando a construir um guia de barzinhos democráticos. Barzinho que respeitam a diversidade. Barzinho que recebem as gays, os gays. Barzinho que tolera, por exemplo, o canto Lula Livre. Ou um canto importantíssimo também, que é o canto Marielle Vive. Os barzinhos que respeitam o funcionário, como pessoa, como trabalhador e trabalhadora. O barzinho que respeita a democracia. Que não tolera a homofobia, o racismo, o machismo. Que não tolera o fascismo. Por isso os bolsonaristas não ficam nem na calçada desses barzinhos. Então é um guia muito bacana. A gente vai colocar a descrição dessa notícia aqui do Rede Brasil Atual, lá na descrição desse vídeo. Para você que gosta de barzinho, fazer uma foto e mandar aqui para o Rede Brasil Atual. Enviando mensagem para baresbacanas.com.br Você pode incluir seu bar preferido. Ajude a enriquecer esse registro de lugares bacanas, onde o desrespeito, o fascismo, o racismo, o machismo e a homofobia não ficam nem na calçada. Tá aí uma notícia boa para se dar numa segunda-feira, numa segunda-feira, desculpa, numa quinta-feira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.